Fala Cidade Urgente, oferecimento, supermercado Matias, barato todo dia, Aquapark Serra Verde, muito lazer para toda a família, UBA Shop Informática, onde você encontra de tudo, autoescola UBA, onde você aprende a dirigir, UBA Connect, internet de qualidade. Muito bem minha gente, estamos chegando e chegando ao vivo pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV, mais um Fala Cidade Urgente. Estamos na quinta-feira, quinta-feira dia 18 de julho de 2019 e vamos com os destaques desta quinta-feira, programa que está imperdível. Temos mais algumas informações, mais alguns detalhes do caso da jovem, 19 anos, desaparecida, Elidia Geraldo. Está aqui nos estúdios da Web TV Minas, veio conhecer a nossa TV e participar de uma entrevista. O doutor Alexandrino Rosa, delegado responsável pelo caso, delegado da Antidroga e Homicídios, está aqui na TV, está aqui nos estúdios e vai falar um pouco mais desse caso, esse caso sombrio, esse caso realmente difícil, difícil de se montar esse quebra-cabeça. Mas a polícia está aí com seus recursos, tentando fazer o máximo para que possa dar uma resposta a esse caso. Até agora, continua desaparecida, completando nesta quinta-feira, 16 dias do sumiço da Elidia Geraldo. O delegado está aqui nos estúdios e nós vamos conversar com ele ao vivo daqui a pouquinho, não perca. Obrigado. Para uma TV, uma TV igual a nossa, que vem crescendo a cada dia e vem sendo referência não só na região, Estado, Minas e Brasil e o mundo. Muito obrigado a vocês. Está bom? O programa passado também, uma grande visuação, tanto no site, aplicativo, enfim, e você vem contribuindo. Tanto é que entrou em contato conosco, nesse caso de Elidia, entrou em contato conosco, eu chamo a sua atenção para poder ficar ligado à suposta amiga de Elidia, a Carol, a Caroline. Ela conversou com a nossa, ela conversou com a nossa, ela conversou com a nossa central de jornalismo da WebTV Minas. E nós vamos passar aqui, o que ela conversou com a nossa, ela conversou com a nossa, ela conversou conosco. Sinto na Carol, na Caroline, uma pessoa realmente que está preocupada com o sumiço da amiga, está preocupada com o sumiço da amiga e que você vai ouvir, você vai acompanhar conosco e vai tirar suas conclusões. A princípio, a princípio, eu não vejo nada que possa ter alguma ligação aí da Carol, Caroline com a Elidia. A princípio, ela está muito preocupada, muito abalada com isso também. Foi um fato lamentável, lamentável, e que muitas pessoas estão comentando uma série de coisas que a Caroline possa ter envolvimento, mas, na nossa humilde e modesta visão desse caso, não consigo vislumbrar a Caroline, nesse caso, do sumiço da Elidia Geraldo. Então, daqui a pouquinho, eu tenho aqui o áudio, a nossa produção me passou o áudio. Nós temos esse áudio com exclusividade, com exclusividade do caso da Elidia Geraldo. Você vai acompanhar também, aqui na tela do Fala Cidade, ou gente, você acompanha comigo, minha gente. Dois são detidos suspeitos de trafo de drogas aqui na cidade de Coimbra, aqui pertinho. Também você vai acompanhar no Fala Cidade de hoje. Ex-comandante e subtenente da Polícia Militar são detidos com mais de um milhão, mais de um milhão em Minas. Daqui a pouquinho eu trago esse destaque. Também, na tela comigo, você acompanha. Taxista é assassinado a tiros dentro de carro na BR-120, sabe onde? Visconde do Rio Branco. Também você vai acompanhar na tela do Fala Cidade um outro destaque. Na tela comigo. Nós estivemos, nós estivemos na manhã desta quinta-feira com o prefeito, com o prefeito Marcílio Barros, prefeito da cidade de São Geraldo. Ele contou para a nossa produção como será a Festa Cáutri, uma das festas mais aguardadas aqui da nossa região. Fica muito boa a festa e nesta quinta-feira tem Humberto e Ronaldo. Na sexta-feira a banda de rock fez muito sucesso nos anos 80 e 90, a banda Ira. É, rock nacional marcando presença na sexta-feira. No sábado tem muitas atrações durante todo o dia na Praça Raul Soares e também no espaço de evento, no palco de eventos da Festa Cáutri 2019 de São Geraldo. Portanto, daqui a pouquinho eu vou trazer o prefeito Marcílio Barros falando sobre a festa. A nossa produção também conversou com o Marcílio com relação às obras. Aliás, muitas obras, um canteiro de obras que vem sendo executado também em São Geraldo. Vamos colocar aí em outros programas também essa participação do Marcílio. Portanto, o programa está imperdível. Eu peço para que você não se desligue do seu aparelho, do seu tablet, celular, smartphone, smart TV. Não se desligue, porque nós vamos chamar a virada de comercial muito rápida. Serão dois blocos o programa hoje, dois blocos. E eu volto já já com o caso da Elidia e com a presença, pela primeira vez nos estúdios da WebTV Minas, do delegado doutor Alexandrino Rosa. Eu estou voltando em seguida. Vem aí a melhor festa country da região. Festa country 2019 de São Geraldo, de 18 a 21 de julho, no espaço de eventos da cidade. Quinta, dia 18, show com Humberto e Ronaldo. Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber. Sexta, dia 19, banda Ira. Feliz aniversário, me mereço na cidade. E banda Trinity. Sábado, dia 20, show com Humberto e Alain. Eu não esqueci da nossa primeira, nem do seu perfume caro me mereia. Banda Zirigdum. Amor, fica sozinho da caô. E banda Dominos. Com Jesus é festa, sem Jesus não dá. Que alegria é essa? Felicidade no ar. E bandas locais no domingo. Festa country 2019 é em São Geraldo. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Vem aí, aqui com a 19ª festa do Guido Valense. De 25 a 28 de julho, entrada franca. Quinta, dia 25, show com a banda Lex Luthor. Sexta, dia 26, grande show com a dupla Renan e Rafael. Quem gosta de amor é coração, eu gosto mesmo é de amasso. Eu sou o quê? Solteira. Sábado, dia 27, shows com Priscila Couto. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Neguinho da Beija-Flor. O neguinho gostou da filha da Madara. E nós tratamos de desenhar. E Dênis e Cristiano. Domingo, dia 28, show com Natália e Eliane. Se a saudade bater, você me liga. E se não houver, vai ser caída. Cada um segue a sua vida. 59ª festa do Guido Valense. De 25 a 28 de julho, na Praça Santo Antônio, em Guidoval. Excursões é com Jorginho Excursões, a sua agência de viagens. Aproveite os pacotes promocionais e vá conhecer Capitólio. Olambra, São Tomé das Letras, Ipitipoca, Caldas Novas, Cabo Frio, Paraty, Aparecido do Norte, Canção Nova, Porto Seguro e muito mais. Jorginho Excursões. A certeza de uma boa viagem. Ligue e faça a sua reserva. 32 99957-3879 e 32 3531-0403. Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Minha gente, nós recebemos nessa noite passada, nesta quarta-feira, por mais um ano consecutivo, o prêmio de destaque 2019, que foi entregue a vários colegas, a várias personalidades, a vários segmentos que lá estiveram, no espaço de festas e eventos Estrela do Sul, Estrela do Sul, lá no Mangueira Rural. Foi realmente uma belíssima festa, uma belíssima festa. Quero aqui parabenizar o José Honorato, que realiza esse evento todos os anos. E obrigado a você, mais uma vez que escolheu a nossa Web TV Minas como destaque 2019. Mais um ano de destaque. Isso é prova de muita luta, de muito trabalho, de muita perseverança. E, acima de tudo, com o compromisso de levar até você um jornal, um programa sério, onde aqui a verdade tem que prevalecer. Onde aqui você realmente tem um canal que você pode contar. Porque a gente aqui, nós da TV, o que nós não somos é tendenciosos. Somos realmente imparciais em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que a gente posta, a gente noticia, a gente cobre. Então, somos imparciais. Por isso que a TV, o Web TV Minas, é uma TV de credibilidade. Estamos aí chegando a cinco anos de muita luta. E todo esse sucesso é graças a você. Aliás, eu sempre digo que você que me assiste é o responsável por tudo isso. Você é o principal culpado, culpado aí desse grande sucesso. Muito obrigado, tá bom? Vou colocar um trechinho, no momento em que nós recebemos essa premiação lá na Estrela do Sul. A premiação por mais um destaque, mais um destaque em 2019, o Web TV Minas. Na tela comigo. É por fazer com o meu convívio, mais um comunicador, que é o Vicente Mota, da TV Web TV Minas do Mar. Ele tem essa cobertura para nós aqui, em casa. Nós temos hoje, o negócio de felicidade, com dois comunicadores. Nós temos o Panamá, que foi premiado agora. E agora nós vamos premiar em seguida também, o Vicente Mota. O Vicente Mota é da Web TV Minas do Mar. O Vicente Mota é da Web TV Minas do Mar. Eu quero fazer isso. Eu vou te agradecer. Muito obrigado, então, por estar aqui. Vamos fazer parte aqui da Santa Clarice. A Santa Clarice, aqui. Foi uma belíssima festa. Começou às 21 horas e nós saímos de lá, já era perto da 1 da manhã. E realmente uma belíssima festa. Depois teve um jantar. Enfim, o jantar pela equipe do meu amigo, o Cristiano, do Bifeu Bar Festa. Um grande abraço ao Bifeu do Cristiano, a todos lá, meus amigos. A todos que serviram a gente, enfim, ao Marquinho, todo o pessoal lá. Realmente foi uma festa muito bacana, onde a gente pôde bater papo com vários amigos. Enfim, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Minha gente, daqui a pouquinho, o caso Elidia Geraldo. Está nos estúdios da UFTV Minas e ao vivo vai falar com a gente, ao vivo está aqui conosco. O delegado responsável pelo caso, o delegado doutor Alexandrino Rosa, vai conversar conosco sobre esse caso. Também, nós temos aqui um áudio, temos aqui também a participação da Carol, que não quis se expor. Ela explicou os motivos. Nós entendemos o motivo. Mas, o que ela nos disse, a gente vai trazer para vocês aqui, onde fica caracterizado que essa menina Carol, a Caroline, não vejo ela em momento algum, em qualquer tipo de cena que seja. Seja uma cena de sumiço, seja uma cena de qualquer natureza que tenha a ver aí com o sumiço da Elidia Geraldo. É lógico que tudo isso está passando por uma investigação, é lógico que a delegacia responsável pelo caso está cuidando desse caso. Eu não estou aqui para defender nenhum lado de cá, nenhum lado de lá. Está passando por uma investigação, mas, a princípio, a princípio, nada que leve aí a Caroline neste caso. Neste caso do sumiço da Elidia Geraldo. Então, nós temos aqui alguns casos. Você acompanhou a entrevista que nós fizemos com os pais da Elidia. Onde ela saiu de sua residência, dizendo que iria para o horto, confere isso. A Caroline confirmou tudo isso, eles encontraram, pegaram o Uber, foram até o parque de exposições, foram para a festa do horto. E lá, eles acabaram se desencontrando, né? Cada um foi para um lado, e depois ela não conseguiu mais encontrar a Elidia. Tanto que ela voltou, passou na casa da Elidia, sabendo se ela tinha vindo embora para casa. Não tinha, até porque, segundo a Caroline, ela teria deixado um celular com a Elidia. E passou na casa dela para poder buscar esse celular. Chegou lá, a Elidia não estava em casa. Então, a gente vai relatar isso aqui com as próprias palavras da Caroline aqui na tela do nosso Fala Cidade. Então, não sai daí, porque temos informações desse caso. Vamos girando. Minha gente, na tela comigo, você acompanha. Olha só. A polícia militar, mais uma vez, faz um belíssimo trabalho, e foi na cidade de, pertinho aqui, na cidade de Coimbra. A PM anunciou que deteve duas pessoas do sexo masculino suspeitos de trafo de drogas em Coimbra. Os dois são, atenção, os dois são de Ubar, é, da nossa cidade, e não tiveram identidades divulgadas. Segundo a PM, na madrugada desta quarta-feira, dia 18, policiais suspeitaram dos ocupantes de um carro. Na abordagem, foram localizados um revólver calibre 38, cinco cartuchos intactos, um mil e quatro reais em moeda corrente, além de uma porção de maconha e materiais para embalagem e consumo de drogas. Um dos suspeitos foi encaminhado ao posto médico por estar aparentemente sob efeito de drogas. O veículo e os materiais foram apreendidos e, junto com os detidos, encaminhados à delegacia de plantão de Polícia Civil. Um outro destaque agora também, este teve a participação da Polícia Rodoviária Federal, onde ex-comandante e subtenente da PM são detidos com mais de um milhão de reais. É isso? O fato se deu nesta quarta-feira, dia 17, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um milhão e meio, um milhão e quinhentos mil em dinheiro durante fiscalização na BR-381 em Itatiaiaçu. Eu falei hoje no dia sobre essa cidade, hein? Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em abordagem de rotina, os policiais deram ordem de parada a um Toyota Corolla, veículo este de propriedade de uma locadora de veículos em Belo Horizonte. Durante conversa com os agentes, o motorista Esperon Pereira dos Santos, subtenente reformado da Polícia Militar de Alagoas, e o seu passageiro Marcos Aurélio Pinheiro, ex-comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, demonstraram-se certo nervosismo. Durante busca minuciosa no veículo, os patrulheiros encontraram uma mala, uma mala e uma mochila no bagageiro contendo o dinheiro embalado. Em diversos pacotes, os ocupantes do carro disseram que o dinheiro seria usado para realizar uma transação envolvendo um imóvel no estado de São Paulo. Pois é, os ocupantes não possuíam comprovantes da origem do dinheiro, por isso foram encaminhados juntamente com o montante e espécie para a Polícia Federal em Divinópolis. Os ex-policiais poderão ser indiciados por lavagem de dinheiro com pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão. Olha, um taxista, um taxista foi assassinado, assassinado aí, ele de 44 anos foi morto a tígio na madrugada desta quinta-feira, dia 18, na BR-120, em Visconde do Rio Branco. De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada no quilômetro 666 daquela rodovia, onde deparou com um veículo Ford Fiesta, táxi de cor prata, emplacado na cidade de Visconde do Rio Branco, estacionado em um recuo da rodovia. Conforme a PM, o condutor identificado pelos iniciais MVCJ, natural de Viçosa, já estava sem vida. No veículo foram encontrados 12 cápsulas defragradas de munição calibre 380, também um projétimo de munição do mesmo calibre, e três celulares. A perícia foi acionada e constatou que a vítima foi atingida por vários disparos no rosto e na cabeça. O corpo do taxista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e diligências estão sendo feitas para identificar o autor do crime. Lamentável, né, minha gente? Lamentável. Olha só, eu vou chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho, nós vamos trazer aqui o doutor Alexandrino Rosa, que vai falar um pouco mais sobre o caso da Elidia, Elidia Geraldo. E nós temos também aqui um áudio da Caroline, ou da Carol, supostamente Carolina ou Carol, esse áudio, em que ela relata que ela está muito tensa nessa situação e que ela está colaborando, né, colaborando, contribuindo com as investigações para poder localizar a sua amiga. Ela gostava muito da Elidia, gostava demais da Elidia. E não sabe para onde que ela se enfiou. Essa é a verdade. Então, Caroline, você está me dizendo agora aqui que eu não tenho permissão sua para colocar esse áudio. Então não me mandasse o áudio. Nós estamos aqui no sentido de ajudar, ajudar a localizar, a dar uma resposta a esse caso. Está certo? Então nós vamos colocar o seu áudio sim. Depois você vê o que você quer fazer com relação a isso. Está certo? Eu estou aqui para ajudar. Então não vem querer tumultuar não, porque aqui tem café no bule. Eu estou aqui para poder ajudar a situação. Já falei aqui que você, não vejo você na cena desse montante de confusão. Não vejo que você tenha participação nesse sumiço dessa menina. Agora, você explicou os motivos que você não queria me dar entrevista. Eu entendi os seus motivos. Está certo? Agora, o que você me contou, eu vou relatar sim com as suas próprias palavras. Eu vou chamar uma outra virada de comercial. Volto já já com esse caso. Agora você encontra tudo para a sua serralheria em um só lugar. O UBÁ Aços. Perfis, barras chatas, cantoneiras, metalons e uma enorme variedade de acessórios para a sua serralheria. Revenda de telhas galvalume, fabricação própria de calhas e rufos. Além disso, a UBÁ Aços realiza cortes e dobras em chapas de aço, fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa. Com equipamentos ultramoderno, totalmente computadorizado. Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações. UBÁ Aços. Sua mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Telefones 32 35317689 e 32 984760766. Venha você também para o Supermercado Matias. Nós estamos esperando por você. Aqui no Supermercado Matias, você pode comprar por telefone. Ligue 35315078 e nós entregaremos para você. Rua Luiz de Matos, 264, bairro Vila Casal. E você sabe, né? Supermercado Matias é barato todo dia. Tchau, tchau. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. Naveguem até 200 megas em fibra ótica pela UBAC Connect. A internet que entende você. 50 megas, 69,90 por mês. UBAC Connect. A internet que não te deixa na mão. Ligue e assine agora. 32 3541 6262. Ou acesse www.ubaconect.com.br. Nós estamos de volta e de volta com o nosso... De volta, estamos de volta. Ok? 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 Agora sim estamos de volta. Sim, 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 estamos de volta. De volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Estamos ao vivo, pontualmente 12 horas e 37, quase 38 minutos. Eu queria que a minha produção colocasse por gentileza, tirasse de ser fora aqui e colocasse por gentileza o telefone nosso da TV. Coloca o telefone, o WhatsApp da TV. Nem precisa colocar o fixo, não. Coloca o WhatsApp. O nosso telefone e o WhatsApp da TV. Que é o 32 999-520401. Se tem uma coisa que eu não tenho, é medo. Medo das coisas. Porque quem não deve, não teme. Não tem por que esconder nada. Esse é o nosso telefone. Eu gostaria que esse telefone que você está vendo aqui na tela. Qualquer informação que você tiver, que possa levar até... Coloca, por favor, a foto da Elidia. Qualquer informação que você tiver, que possa levar até a Elidia Geraldo, que está desaparecida já há 16 dias. 16 dias, minha gente. É muito tempo. Não se sabe o que aconteceu com essa menina. Não se sabe. Não se sabe se ela, saindo do horto, saiu com alguém e foi dar um passeio e está viajando, se juntou com outra turma, se está em outro estado, se está em algum lugar distante de Minas Gerais. Porque Minas Gerais, a malha viária de Minas Gerais é muito grande. Ela pode ter uma carona com um caminhoneiro e está curtindo a vida. Tomara que seja isso. Tomara, eu estou torcendo que ela esteja muito bem, que ela esteja amando, namorando, que ela esteja, isso aqui vocês não estão vendo, que ela esteja realmente fazendo alguma coisa boa, aproveitando a vida. O que eu não quero pensar é coisa ruim. Apesar do que a mãe e o pai estão preparados para o que deve é, mas eu não estou pensando nisso não, essa menina está bem. Essa menina está bem, está bem, bem escondida, né? Está bem, está bem escondida. Então, se você que está me assistindo agora, esse telefone que você vê na tela é o telefone da TV, é o nosso WhatsApp. Qualquer informação que leve até o paradeiro dessa menina, por favor, entre em contato com a gente, entre em contato, ligue para a gente ou mande um WhatsApp neste telefone. Neste telefone. Você pode também entrar no nosso e-mail, deixar lá no nosso e-mail, webtvminas, arroba gmail.com, alguma informação pelo e-mail, ou lá em nossa página no Facebook, deixar alguma coisa também lá. Está certo? Nós recebemos na quarta-feira, no programa passado, muitas informações, pessoas até de outros estados, DDD de outros estados, me passando uma série de coisas que nós recebemos aqui, né? que não vem ao caso, o nosso caso é a elite, tá? Mas pessoas preocupadas com o sumiço dessa menina, com famílias, com os pais de outras cidades, lamentando todo esse ocorrido e solidários aí à família, para que essa menina apareça. O que mais nós queremos é que ela apareça, não é verdade? E eu falei aqui no programa passado o seguinte, que duas pessoas importantes deveriam ser ouvidos, até poder se explicar, que é a Caroline, a Carol, e o Igor, que teria tido um envolvimento com a Elidia há um tempo atrás, segundo a mãe, olha só os termos que eu uso aqui, segundo a mãe da Elidia. Pode ver que eu uso os termos aqui, bem certinho, para não tentar me pegar, tá certo? Eu sou bom de escorregar. Então é o seguinte, voltando nesse caso, a Elidia, amiga da Carol, amiga da Caroline, a Caroline fala isso, inclusive, e eu disse aqui que tanto a Caroline quanto o Igor, são peças-chave para esse quebra-cabeça. Eu falei isso no programa passado. Então, a Caroline me mandou dois áudios, dois áudios. Eu pedi para a produção para colocar o segundo áudio dela, não o primeiro. Primeiro ela fala que está ligando, que ela viu uma reportagem, ela está muito tensa, quer ajudar, está colaborando com a polícia. Eu queria, minha professora, que colocasse o segundo áudio da Caroline, onde você vai ouvir na voz dessa menina, e eu sou meio que psicólogo nessa parte, e percebo na fala dela que ela não tem envolvimento. Não tem envolvimento. que a Elidia realmente sumiu no meio de muita gente, deve ter encontrado alguém, e sumiu no meio daquele povo. Então, nós não vamos identificar o telefone da Caroline, que eu tenho aqui, não vamos identificar onde ela mora, não vamos identificar nada que mostre que essa é a Caroline, que é a amiga da Elidia, só ela sabe que é a voz dela. Está certo? Então, eu queria que a minha produção colocasse aqui, para que você prestasse atenção na fala da Caroline, amiga da Elidia, que mandou esse áudio para a gente, relatando esse caso. Na tela comigo. Está sendo muito difícil, sabe, para mim, porque ela tinha ido comigo, e com o meu namorado, e as pessoas só falam disso, sabe, só falam disso, o casal que foi comigo e com ele. Tudo certo, mas lá, tipo, a gente encontrou outras pessoas, galera, e no horto, você sabe como que é, um vai para lá, todo mundo se perde, o meu amigo mesmo, se perdeu de todo mundo, só no final que a gente foi achar ele. Só que, quando uma coisa ruim desse tipo acontece, as pessoas simplesmente fogem, entendeu? Simplesmente, é, joga tudo nas costas da gente, porque a gente foi com ela, no caso. Então, a gente, somos os únicos que fomos falar com a polícia, somos os únicos que estão mais adentro disso, sabe? A polícia me pergunta, está me perguntando as coisas, eu respondo. Então, a gente está colaborando. E os outros, não. Os outros só ficam, só ficam falando, 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 mas não tem encabimento, sabe? Então, eu estou bem tensa, eu estou muito tensa, o Igor também está tenso. Eles nem chegaram a namorar, não, na verdade. Na verdade, eles só ficaram mesmo, na época de colégio e tal. Mas a Elidia é a minha amiga, entendeu? E eu tinha até me afastado dela um tempo, quando eu comecei a namorar, mas agora isso está me deixando, está me deixando já com a cabeça rir, já, porque eu não consigo nem dormir direito. Ai. Não está fácil, sabe? Não está fácil, não. Eu fui no horto com ela, porque ela até tinha que pagar avum, que eu vendava avum. Então, eu fui levar batom para ela, e a gente foi se divertir, se divertir normal, como qualquer outro dia, que a gente sai para a praça, ou sai para o bar. e nossa, nunca que passaria pela minha cabeça, pela cabeça do Igor, que uma coisa desse acontecer, sabe? Tipo, a gente nunca, nunca pensa que ia acontecer, que ia acontecer com a gente, que ia acontecer com a gente, com a gente próxima, a gente nunca pensa nisso. E isso que está sendo horrível para mim, sabe? Porque eu não estou conseguindo muito bem processar, eu isso tudo, eu sonho, eu tenho pesadelo com a Elidia, e às vezes eu acordo, só quero que ela tenha voltado, sabe? Só quero que esteja tudo bem, mas eu vejo que isso está sendo real. Está sendo difícil. Bom, vocês ouviram a voz da Carol, da Caroline, né? Então, eu não vejo essa menina culpada de alguma coisa, não. Não vejo. Não consigo vislumbrar isso. Mas quem vai poder dizer isso é uma investigação da Polícia Civil, que está nesse caso. Um caso misterioso, né? Eu ainda acredito que essa menina está passeando, está passeando, está viajando, está, né? Está na farra por aí e vai aparecer. Vamos torcer que ela vai aparecer. Né? Essa menina está colaborando com a polícia, que ela pode falar, ela falou, etc e tal. Mas, quem sabe você que está me assistindo aí, não pode nos dar mais informação e ligar para esse telefone aqui, esse aqui, esse telefone aqui, olha aqui, aqui na tela aqui, liga para a gente, 32, mais para cá, 32, obrigado, 9, 9, 9, 5, 2, 0, 4, 0, tá bom? Qualquer informação, liga, liga ou manda o zap para esse telefone aqui, por gentileza. Porque tem muita gente que não quer dar informação para a polícia, não quer dar. Ah, não, pode me arrastrar, pode não ser o que, enfim, não quer dar para a polícia, dá para a gente aqui, dá as informações para a gente aqui, para a gente poder checar, para a gente poder estar ajudando nesse caso aqui. O que nós queremos é ajudar, encontrar a Elidia Geraldo. Mas, vamos dando sequência ao programa ao vivo? Está aqui nos estúdios da Web TV Minas pela primeira vez e ficou encantado com toda a nossa, com toda a nossa montagem aqui nos estúdios. O delegado de polícia, doutor Alexandre Rosa, pessoa que eu respeito muito, está nos estúdios. Doutor, seja muito bem-vindo. Vem cá, por favor, boa tarde. Satisfação tê-lo conosco aqui. Boa tarde, Vicente. Pode chegar para cá, por favor. Aquela câmera do senhor. A polícia está fazendo uma investigação, está acompanhando esse caso desde o momento em que foi acionado. E o que o senhor poderia dizer mais com relação a esse caso? Por favor. Nós abrimos a investigação, nós fomos procurados pelos pais, pela irmã dela, que estavam preocupados com o desaparecimento. Nos relataram que ela havia ido na festa do horto com alguns amigos e de lá não voltou para casa. Sim, senhor. Então, estavam preocupados a princípio do porquê a menina teria saído para uma festa e não voltava. Não retornava, sim. Então, registraram a ocorrência conosco lá e prestaram os primeiros esclarecimentos indicando quais foram as pessoas que estavam juntos, quais eram os amigos, se ela teria algum motivo para sair de casa. Afinal de contas, não era, como eu havia dito, não se trata de uma criança a mais. mas é uma mulher, uma adulta, tem o direito de vir para onde ela quiser. Eu não sei se o senhor acompanhou a entrevista que nós fizemos com os pais da Elidia, em que tanto o pai quanto a mãe foram categóricos em dizer que a Elidia tinha todo o conforto, tinha toda a liberdade, ela tinha alguns problemas de saúde, tinha, sim, os remedicamentos ficados na casa dela, mas era uma menina que não teria motivos, segundo os pais, para poder sair, até porque ela saía, passava um dia fora, de um pouquinho, mas sempre voltava. Dessa vez, ela parece que está passeando mais. A polícia chega a ver essa situação, como ela está realmente passeando e que ela vai aparecer e que, pode chegar um pouquinho para cá, que essa menina, a Carolina, não tem participação nela, nem o Igor nessa situação? Olha, Vicente, seria temerário da minha parte tirar alguma conclusão, porque a gente não trabalha com teorias, a gente não trabalha com fofocas, com hipóteses assim, mirabolantes, a gente trabalha com fatos. O que a gente tem, o que a gente tiver de fato, a gente vai formalizar, vai materializar e vai usar os fatos. De modo que nós trabalhamos com a hipótese de desaparecimento, porque realmente, como você falou, ela tinha algum costume de ficar algum tempo fora. Sim, senhor. Mas, conforme a família, lógico, nos relatou. Mas, já passou muito tempo e as circunstâncias também, ela despediu dos amigos em tese e não apareceu mais. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese de desaparecimento, fomos, fizemos diligências, os investigadores estão trabalhando em cima disso, um caso que gerou uma comoção muito forte. Tem pessoas que têm me abordado até na rua mesmo, pessoas da igreja, as protestantes, da igreja católica mesmo, que, preocupadas com essa moça, com essa moça que desapareceu. são pessoas que estão comovidas e dizem para nós, olha, se fosse um filho meu, se fosse um parente meu, eu gostaria que a polícia estivesse dando total prioridade. E é o que nós estamos fazendo. Informações surgem de que elas surgiram, de que elas teriam sido vistas em municípios próximos. Nós fomos averiguar nesses municípios, fomos mostrando fotos e perguntando às pessoas que supostamente teriam visto ela. Tendo, inclusive, um município próximo aqui, que é Dona Eusébia, teria, duas pessoas teriam visto ela lá depois do fato. E essas pessoas, conforme a foto, teriam confirmado. um policial também militar viu a foto e achou uma moça, uma pessoa lá circulando parecida com ela. Nós estamos trabalhando com o desaparecimento, mas também há a possibilidade das pessoas terem se enganado com essas fotos. Sim. Quer dizer, então nós estamos trabalhando com muita informação, muita informação está chegando. E é por isso que nesse momento eu gostaria de fazer um apelo e que você reforça esse apelo para que as pessoas evitarem os chamados trolls, que são as pessoas que espalham notícias falsas, que espalham informações falsas, que inventam situações que não existem, que inventam teorias que não existem e compartilham essas situações que chegam até difamar familiares que já estão no momento bem abalados. Abalados, estão no momento difícil, os familiares, a própria vítima, a própria desaparecida, difamar a imagem dela. Não, é o caso. Nós precisamos que as pessoas tenham mais compaixão pelo próximo, mais respeito pelo ser humano e tragam para nós no WhatsApp que você apresentou aqui para nós, tragam para nós as informações. Se viu a pessoa, por favor, o mais rápido possível, se tem uma informação de uma fonte fidedigna, traga para nós. É isso que nós estamos precisando e nós estamos empenhados para solucionar esse caso. Ok. e a participação do delegado doutor Alexandre Losa, que vem se empenhando ele e a sua equipe neste caso, neste caso específico, como ele disse muito bem, um caso que tomou a comoção não só na nossa cidade, mas em todo o Estado. Há uma procura muito grande por essa menina, por essa jovem de 19 anos, que completa 16 dias, que está desaparecida. Ninguém aqui está falando em possível morte da menina, nem citando a Carol, mas o Igor como participantes dessa situação toda, pelo contrário, foram para se divertir, chegaram lá, eles desapareceram, cada um tomou um rumo lá, a festa com milhares de pessoas, é comum a pessoa sumir, é comum desaparecer. E outro detalhe, o celular da Caroline, segundo ela e segundo o que a gente acompanhou, ela deixou, porque ela estava sem bolso, deixou com a Elidia. Ela deixou, a Elidia estava com o telefone dela e com o telefone da amiga. Então não tinha como a Caroline entrar em contato com a Elidia. Elidia, eu estou aqui, vamos encontrar e tal. Não tiveram como se comunicar. O fato de não ter como se comunicar, perderam o contato, a Caroline foi embora para casa com o Igor e lá foram até na casa da Elidia e ela não estava lá. Os celulares, obviamente, descarregou a bateria, não conseguem falar e ela, possivelmente, esteja em algum lugar com alguém e vai aparecer. É lógico que os amigos da Elidia estão sendo ouvidos para que se monte um quebra-cabeça para poder pegar várias linhas de investigações para chegar onde ela pode estar. Não é, doutor? Nós não descartamos nada por enquanto. Nem o desaparecimento, nem o homicídio. Queremos nós que não, mas também não pode ser descartado. Nada está sendo descartado. Nós estamos diuturnamente verificando se na região tem aparecido algum cadáver, alguma pessoa do sexo feminino com características semelhantes à moça. Enfim, estamos trabalhando e juntando, montando o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça são fatos que, palpáveis, que podemos trabalhar com ele para chegar a uma solução. Seja a boa, que nós todos desejamos, ou a ruim, mas que possamos dar uma resposta para a família. Perfeitamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Você já sabe o caminho, a casa está sempre aberta para o senhor para todo tipo de divulgação. E torcemos que possamos ter em um curto espaço de tempo uma solução desse caso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, parabéns pela premiação, merecida, e pode contar conosco a Polícia Civil, estamos sempre trabalhando pela sociedade, pelo próximo. Tá bom, muito obrigado. Pode sentar ali, se eu for um pouquinho mais doente aqui, nós estamos ao vivo. Por gentileza, coloque por gentileza as mensagens que nós recebemos nesse tempo de espaço que nós estamos falando sobre o caso da Elidia. Eu recebi várias mensagens, eu queria destacar algumas mensagens aqui, algumas mensagens. pode colocar, pode colocar lá. Se eu sair de cena, como é que eu faço agora aí? Deixa a Elidia aí, deixa a Elidia aí, eu vou sair de cena aqui. Olha, a Eliane Inácio, Elidia, se você está vendo e sabendo da preocupação dos seus pais, tem notícia de que seus pais estão desesperados, tenha piedade deles. Um outro também aqui, Alucimar Apolônio, boa tarde para vocês da WebTV Minda, Deus vai ajudar a achar essa menina. O Wesley Lento disse, Vicente, boa tarde, olha, o prefeito de Ubar marcou uma reunião agora pela manhã com os vereadores para falar sobre as casinhas, tomara que deixe de conversa fiada e passe aos finalmentes, que é a entrega dessas casas. O Wagner Cristo, é uma outra denúncia aqui, olha, Vicente, tem um problema da Copasa também, começou a faltar água em vários bairros, poderia fazer rodízio e eles comunicarem e cumprir, procura saber para a gente aí. Sem contar os buracos, porque a Copasa vem abrindo buraco e tem uma empresa, uma empresa muito ruim de serviço, que faz um serviço de péssima qualidade, já falei isso aqui, não é mentira, está certo? E outro detalhe, gente, o pessoal fica meio bronquiado comigo, com a maneira que eu falo. Então, me dê uma justificativa, a empresa contratada pela Copasa é uma empresa de péssima qualidade, faz um serviço depois de recapeamento horroroso, os buracos depois voltam a ser abertos novamente, ou seja, demora-se para arrumar o serviço, um vazamento d'água, depois demora-se para consertar o serviço, depois demora para reconcertar o que foi consertado. Quer dizer, é brincadeira, é brincadeira. Coloca mais, mais, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no meu celular, espera aí, deixa eu ver aqui. Olha, eu recebi também, e eu vou ficar de olho, hein, eu recebi um lance da Câmara Municipal de Ubar, que vai estar votando em uma das próximas reuniões, em uma das próximas reuniões, um pedido da vereadora, da vereadora Jane, a vereadora, da protetora dos animais, para que ela possa ir para que ela possa ir nas cidades com o carro da Câmara Municipal de Ubar, ou seja, com o nosso dinheiro, alertar as cidades vizinhas no sentido de castrar os animais, de não trazer animais, não deixar os animais saírem de suas cidades, tal, 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 tal. Mas tem que ser com o nosso dinheiro. A senhora vai para várias cidades, várias cidades, para poder levar essa mensagem com o nosso dinheiro, com o dinheiro da Câmara Municipal de Ubar, com o carro da Câmara Municipal. E pelo que eu fiquei sabendo, teve até um aval do próprio jurídico da Câmara. Nós vamos até entrar nessa situação. Eu quero ver quais vão ser os vereadores que vão autorizar essa vereadora a passear com o carro da Câmara para poder mexer com o cachorro. Eu vou estar acompanhando. Por que a presidente da SUP não faz isso? Por que a presidente da SUP não faz isso? Hein? Vai para a cidade lá vender o castramóvel que as pessoas acham o seguinte, o castramóvel, ah, graças a Deus, o castramóvel, coisa boa, castramé é um animal, mas não é de graça não, tá gente? Não é de graça não. Não pensa você que castrar um animal é de graça, não é de graça não. Você paga uma taxa para castrar e a prefeitura que chama o castramóvel na cidade, ela não vai de graça não. A prefeitura tem que arcar com 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 alguma coisa também. Os animais que foram castrando e o bar não foram de graça também não. A prefeitura ajuda a SUP poder estar castrando esses animais. Então, fica parecendo que tudo é de graça, né? E com a Jane tudo é de graça. Não é bem assim não. Tá? vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Não vem querer tampar o sol com a peneira não, porque aí eu vou começar a soltar as coisas aqui. Então, esse negócio de gastar gasolina, gastar o nosso dinheiro para passear em cidade, poder tratar de cachorro de outras cidades, faça-me o favor, vereadora. Faça-me o favor, hein? E se eu estiver errado, pode mandar se eu quiser mandar aqui, que eu só tenho dinheiro de resposta aqui. Agora, eu quero ver qual vai ser o vereador, os vereadores que vão votar nessa situação. E eu vou dar o nome aqui dos vereadores que supostamente vão apoiar essa vereadora. Que supostamente vão deixar o nosso dinheiro, tá certo? Ser gasto nas cidades vizinhas passeando de carro. Ah, porque ele é presidente da comissão. Presidente, mas não tem que capacitar um carro da Câmara, não. Essa situação é situação em que o seu município tem que resolver. Não tem que sair daqui da nossa cidade para poder resolver esse assunto de outra cidade, não. Não é assim, não. Ainda mais a senhora, que é ligada ao Castramóvel, é ligada à SUPA, que tem influência lá. Quem vai garantir que a senhora vai só poder falar da questão de cuidar dos animais? Quem vai garantir que vai ser só isso? Não é verdade? Ah, peraí, ué. Coloca o seu carrinho para poder fazer essas viagens. Coloca o carrinho da SUPA. Paga um Uber. Vai nessa cidade vender o seu Castramóvel? que não vem de graça para a senhora, não. Está certo? Eu estou em uma questão política nessa história. Agora, para cima de mim não dá, tá? Para cima de mim não dá, porque eu conheço. Eu sei todos os trâmites. Eu sei de todos os trâmites. deixa eu colocar aqui para a gente poder encerrar. Nós estivemos pela manhã com o prefeito Marcílio em São Geraldo. A festa começa nesta quinta-feira, vai até domingo. E o Marcílio conversou com a nossa reportagem. Tela comigo. Legal, minha gente e amiga. Estamos ao vivo. Isso, mais uma transmissão ao vivo da Web TV Minas, direto de São Geraldo, direto da Festa Country. 2019 na cidade de São Geraldo. Pode chegar. A festa é sua. A festa é nossa. A festa para quem quiser e para quem vier. Aliás, é uma das festas mais esperadas aqui da nossa região. E nesta quinta-feira, dia 18, tem o show de Humberto e Ronaldo. Isso, Humberto e Ronaldo é sucesso nacional. A sexta-feira, Banda Ira e muitas outras atrações que vão rolar até domingo. Uma grande programação de 18 a 21 de julho. Para poder falar um pouquinho, mas vem para cá, prefeito. Para poder falar um pouco mais dessa festa, nós vamos estar acompanhando todo o desenho ao lado dela. O amigo Marcílio, prefeito de São Geraldo. Marcílio, seja bem-vindo aqui à nossa TV, Web TV Minas. E fale um pouco mais dessa festa que é tão esperada pela região. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado a todos os espectadores da Web TV Minas. É uma alegria para a gente muito grande. Está realizando mais um evento, um evento desse porte, a Festa Cauta, como você falou, na quinta-feira com Humberto e Ronaldo. Está todo mundo da região, só de São Geraldo, da região, convidado para estar conosco. Hoje a entrada é franca, é bom ressaltar isso. É uma festa de porteiras abertas. Então, na quinta-feira a gente tem Humberto e Ronaldo. Amanhã a gente vai ter a banda Trindy, que é até de Ubar mesmo, mas tem a banda Ira, que é uma das lendas do rock nacional. Muita gente está... para matar a saudade da banda Ira, que acho que nunca veio aqui na região. E no sábado nós temos aí o Festival Gastronomia, o Festival Música, Sabor e Cultura, que é a gastronomia aqui do município, com chope gelado, o melhor da comida. Nós vamos ter... A Unicezumar fez uma porceria com a gente, vão ter mestres de cozinhas internacionais aqui, nesse festival gastronômico, até com degustação de algumas coisas e tal. Então vai ser um dia muito bacana. São mais de 25 expositores, comida japonesa, costela no bafo, bolos das melhores qualidades, doces das melhores qualidades. Então esse festival Música, Sabor e Cultura, a gente está apostando muito nele esse ano. Ele começa às 11 horas, pode vir a almoçar em São Geraldo, vai ter um almoço na praça, petit gâteau, tudo de melhor que você imaginar, música ao vivo, na Praça Raul Soares, a partir das 11 horas no sábado. Esse festival vai ser muito bacana, a gente está achando que vai ser o diferencial da festa esse ano. E à noite nós vamos ter o show com a banda Dominus, que é uma banda cristã, às 18 horas, o pessoal da Igreja Católica está todo empenhado, a Igreja Evangélica também, acredito que venha muita gente. E depois, às 21, nós temos um show com o Zirigdum, com o Zirigdum, que é uma banda muito boa também, e depois o Helber Alain. O Helber Alain, ano passado, teve com o Calorino na Herrera, que é uma das músicas dele, no top, e no primeiro lugar mais ouvidos do Brasil o ano inteiro. Então a gente está trazendo eles aqui esse ano. E aí vem para o domingo, nós vamos ter no domingo também um festival gastronômico a partir das 11 horas, com tudo de bom, esse festival eu tenho certeza que vai ser sucesso. O ano passado já foi muito bom, esse ano vai ser melhor ainda. E depois nós vamos ter aí uma Copa de Marcha, a partir do meio dia uma Copa de Marcha aqui mesmo no espaço de eventos, com o Mangalarga Machado, com o pessoal que gosta do evento aí, vai ficar muito bacana. Tem um evento na praça durante o dia que é a Copa de Marcha. E para encerrar nós temos o Balmin. Dentro da festa também nós temos a sexta exposição de Memórias Antigas de São Geraldo, são as fotos aqui do município, mostrando o desenvolvimento da cidade, o crescimento, fotos antigas, o pessoal adora esse evento, que era a estação ali. Então nós temos muita coisa boa dentro do evento esse ano, se eu não tiver esquecido de nada, porque é muita atração, é muita coisa. E quem vem visitar São Geraldo vai ficar aqui durante a festa de manhã, no sábado e no domingo, neste final de semana, nós vamos ter tendo o passeio de bicicletreio no Mirante. O Mirante é um atrativo turístico aqui do município, que a gente está desenvolvendo ainda muito no início, mas já está tendo 200, 150 pessoas todo sábado. É um local que tem uma vista maravilhosa do município e lá a gente coloca os biciclotrens, que são duas bicicletas adaptadas na linha para fazer o passeio de 4 quilômetros. É muito bacana, quem vem se apaixona e tem voltado, nós vamos ter aqui no sábado e no domingo da festa. Então quem vier para São Geraldo tem atração durante o dia, tem atração à noite, vai ficar, vai ser um final de semana diferenciado, um final de semana encantador aí. Pois é, então o prefeito resumiu tudo, falou tudo, pode até ser que tenha esquecido de alguma coisa, porque a festa está muito grande, 18 a 21 de julho, você está convidado. Começa nesta quinta-feira e vai até domingo com essas atrações ditas pelo prefeito Márcio. Prefeito, parabéns mais uma vez, sabemos que vai ser mais um grande sucesso, porque tudo que você vem fazendo aqui vem sendo sucesso, vem sendo prestigiado e aplaudido. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu que agradeço, a gente tem, Deus tem abençoado a gente muito em São Geraldo, permitido que a gente faça coisas bacanas mesmo e vamos torcer para que essa festa seja mais um grande sucesso como sempre é. E também agradecer, Vicente, o pessoal da Polícia Militar, a Polícia Militar vai estar com um ônibus aqui, um ônibus, um ônibus, um ônibus, um ônibus, um dos mais modernos aí do Brasil, 25 câmeras que vai estar vistoriando a festa inteira. E vão estar mandando mais de 50 policiais para dar apoio ao evento, que sabe que é um evento de grande porte. além disso, nós estamos contando com 80 pessoas na equipe de segurança, então vai ser um evento seguro, a gente até alerta as pessoas, eu postei no meu Face, aí a pessoa fala, um ano passado eu fui prender a minha moto na entrada da cidade. Vai ter realmente esse movimento, essas blitz, por quê? Porque a gente quer que venha para a festa pessoas boas, então a Polícia Militar vai estar empenhada em todas as entradas da cidade, provavelmente, vão ter blitz, vão ter fechamento, para que a gente evite que venham mais pessoas e sim, as famílias possam vir, pessoas do bem, um evento que a gente está priorizando a família. Então agradecer a Polícia Militar, o Capitão Paro, o Tenente Coronel Ramos, o Major Cleito, pelo apoio irrestrito aqui à festa, por acreditar em São Geraldo e a gente está acreditando que vai ser uma festa muito positiva, uma festa segura, uma festa da família são-geraldense. É o meu dinheiro que está gastando, é verdade, estou vendo os comentários ali, um abraço para o prefeito Marcílio, está vendo os comentários aqui na página do nosso monitor, da esquerda e direita, aliás, uma audiência fantástica, muito obrigado. As pessoas estão insatisfeitas com isso e querem saber quem serão os vereadores que vão votar em uma das reuniões da Câmara, que vão votar para esses caras ficarem passeando. É uma passeação de carro para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, é o nosso dinheiro. E quando gastam o dinheiro dos outros, gente, gastar o dinheiro dos outros é muito fácil. Vai gastar o seu dinheiro, quando é o dos outros está queimando, aperta para lá, não é o meu. Não é assim não, uai, eu estou aqui, eu estou aqui. Ô gente, não perca o programa de sexta-feira porque eu tenho outras coisas para poder falar com você na sexta-feira. A cada dia, o nosso programa é sempre uma novela, sempre um capítulo diferente das histórias que acontecem em nossa cidade e região. Está certo? A você, o nosso muito obrigado, vamos também trazer informações da festa, da festa calto de São Geraldo, onde nós vamos estar lá durante esses dias, na semana que vem vamos estar em Guidoval e no início do mês, dois, três e quatro, na festa do café 2019 em São Sebastião da Vaja Leg do meu amigo Cláudio Almir Vieira. Está bom? A todos vocês, o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Fala Cidade. Até lá, até mais. Fala Cidade. Fala Cidade. Fala Cidade. Fala Cidade. Obrigado.